Eu sempre tive essa dúvida? Vem, vamos aprender junto! Decidiu que é uma alimentação mais saudável e balanceada e não sabe por onde começar? Vem com a gente! Uma alimentação saudável e balanceada não era pra ser um bicho de sete cabeças pra ninguém. Na verdade, é pra ser algo prático, pra ser algo que você inclui na tua rotina e consegue levar com muita leveza, com muita harmonia no seu dia a dia. Não é pra ser algo pesado. Dentro dessas escolhas, o planejamento, a sua organização, é o fundamental pra que tudo ocorra de uma maneira mais favorável pra tua rotina. Pra que ela seja mais saudável e mais equilibrada. Nesse sentido, eu trago pra você algumas dicas pra que você tenha melhor planejamento, pra que você tenha melhor organização no seu dia a dia. Como, por exemplo, tenha planejamento da tua rotina. Ao sair de casa, já tenha planejado onde você vai comer, o que você vai comer nos intervalos. Beba bastante água, essa é clichê, hein, gente? Leva uma garrafinha de água pra onde você for. Outra coisa que é muito importante, tenha um ambiente harmônico. Onde você come? Onde você realiza suas refeições? Eu sempre costumo falar, desliga os eletrônicos, desliga tudo que te distraia. Coloque foco, coloque atenção no seu prato. Um prato bem equilibrado, um prato bem harmônico. Ah, e deu vontade de doces? Snacks? A Flormel tem opções incríveis e saudáveis pra todos os gostos e desejos. Dessa maneira, você pode trazer gostosuras pra comer com leveza e consciência. Gostou? Começando com essas dicas, o seu plano de comer melhor e com mais qualidade tem tudo pra dar certo. Ah, e continue com a gente. Fique firme pra não deixar a sua saúde passar em branco. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhuma dica. E até a próxima. Obrigado.